Muito bem, chegamos a mais uma edição do nosso Jornal da Manhã sobre Disney no YouTube. Mas espera, você é novo por aqui e está chegando agora? Então aproveita para se inscrever, meu filho, não perde tempo. Assina logo esse canal, aciona as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. E óbvio, né? Se curtir esse vídeo, deixa aquele like, beleza? Bora para o vídeo! E à medida que os problemas de manutenção continuam a aumentar no Walt Disney World Resort, que na minha opinião não é só um problema pós-pandemia, mas sim também uma consequência de ter à frente da Disney como CEO um cara que sempre deixou muito claro nas suas atitudes, nas suas ações e por vezes também nos seus discursos que contos de fada e magia não era mais prioridade da Disney. E aliás, eu sempre falei aqui o quanto está decaído os parques do Walt Disney World Resort. Sempre trouxe aqui também a minha impressão sobre a celebração dos 50 anos que eu vivi lá, eu estive lá durante a celebração dos 50 anos do Walt Disney World Resort e que de mágico não tinha nada, só tinha o nome. Devo ainda pensar que Roy e Walt Disney deviam estar se revirando no túmulo, hein? O time da WDWNT estiveram no Magic Kingdom e trouxe um pouco mais desse panorama desastroso no parque e também em algumas atrações. De acordo com a última matéria, parece que agora até os padrões de limpeza estão sendo deixados de lado lá nos parques da Disney, o que é muito triste. Ontem, em uma visita ao Magic Kingdom na atração It's a Small World, a equipe da WDWNT revelou através de fotos que você está vendo aí na tela que provavelmente essa visita foi a visita mais nojenta que eu mesmo já vi na história do Walt Disney World Resort. Os barcos do It's a Small World nojentos, como você pode ver na imagem a seguir, ficando preto na lateral com gosmas, com lodo, extremamente terrível. Uma imagem de impressionar, que faz com que o slogan o lugar mais mágico da Terra deixe efetivamente de existir. É possível ver aí, bem na linha da água, o quanto preto que está, os lodos caindo, principalmente onde os guests ali colocam os braços. Uma coisa terrível, nojenta mesmo. Bom, enfim, parece que os barquinhos do It's a Small World foram completamente abandonados. E o que nos dá a entender, na minha opinião e na opinião do time da WDWNT, é que nem a água do próprio It's a Small World passa aí por um tratamento. Terrível, hein? Fora isso, o pessoal ainda relatou o problema nas luzes, bonecos animatrônicos travando, sem funcionar. Alguns outros também nem estão no local de origem. Você vê lá um espaço, um buraco, porque você sabe que tinha um boneco e não tem mais. Cara, está realmente terrível. Isso é uma vertente absoluta de diretores à frente de uma grande companhia, que não pensam absolutamente na qualidade, e sim na quantidade. Esse era um dos principais problemas do Bob Chapman. E só o que eu espero agora é que o Bob Iger resgate, né? Essa história da Disney, essa história mágica da Disney. Essa história de se preocupar com os convidados. Essa história de realmente fazer com que a visita ao parque, a atração, seja realmente mágica de fato. Porque a Disney sempre foi uma empresa que se ateve sempre a todos os detalhes. Desde a época de Walt, quando ele abriu o seu primeiro parque temático lá na Califórnia, ele sempre foi um cara extremamente metódico. E no primeiro dia de inauguração do Disneyland Park, que foi uma catástrofe, ele chamou todos os cast members, aprendeu com os erros e disse, nunca mais na história da Disney vocês vão ver isso acontecer de novo. E de fato, Disney seguiu exatamente o que ele propôs. Sempre com muita qualidade, sempre com muita atenção aos detalhes, com muita atenção à cortesia, sempre com muita minuciosidade. E a Disney ao longo desses anos todos, com um faturamento absurdo, e por vezes se tornando uma das empresas de entretenimento mais ricas do mundo, hoje, lamentavelmente, se preocupa muito mais em colocar dinheiro no caixa, a se ater ao legado que o próprio Walt Disney deixou. E o que nós esperamos é que agora, toda essa situação possa se reverter em algo novo, em algo que volte a nos inspirar. E está na hora também da Disney começar a equilibrar as coisas, porque o custo dos ingressos vem reajustando absurdamente, meses a meses a meses. O custo com a alimentação dentro dos parques, você estar ali com uma família padrão de quatro pessoas, e passar quatro dias num hotel da Disney, e fazer quatro dias de parque temático, é muito caro. O mínimo que a gente espera, o mínimo que a gente exige, Disney, é respeito. É que o legado deixado pelo mestre, é que o legado deixado por essa empresa tão importante nas nossas vidas, permaneça. E que não seja trocado por simplesmente um número a mais ou a menos no caixa. Então nós esperamos, Bob Iger, que você, de fato, possa retomar esse slogan, o lugar mais mágico da Terra. E um estudo recentemente conduzido pela empresa Landitree, descobriu que quase um em cada cinco visitantes do Walt Disney World Resort, acumularam dívidas para visitar um dos parques da Disney. O que mais assusta, é que 71% das pessoas entrevistadas, relatam que não se arrependem, em ter contraído dívidas, para passar quatro dias mágicos no Walt Disney World Resort. Gente, olha que coisa insana, né? Onde vai a lógica, a razoabilidade das pessoas? Incrível! Eu sempre falo aqui, claro que todo mundo, né? Acho que a grande maioria das pessoas do mundo tem sonho de conhecer a Disney, tem sonho de visitar os parques da Disney, mas cada coisa no seu devido lugar, né, gente? Planejamento efetivo, a gente sempre fala disso aqui, eu sempre falo disso. A nossa agência de viagem, a Travel Guide Orlando, que é uma agência que, ela aposta muito num planejamento de 48 meses, né, para que os visitantes, para que os guests possam ir para a Disney e não voltar com dívidas contraídas, ou seja, para que você que queira realizar o seu sonho, quite o seu sonho antes de você realizá-lo, para que realmente ele seja um sonho e não se torne num pesadelo, né? É muito impressionante como fica a... como as pessoas perdem a razão e acabam agindo muito pela emoção. Gente, um a cada cinco entrevistados contraíram dívidas absurdas depois de terem visitado um dos parques da Disney, do Walt Disney World Resort, ou do Disneyland Park. E essa pesquisa não foi feita apenas com turistas fora do país, e sim também com americanos. Principalmente os próprios americanos se endividam cada vez mais para visitar qualquer um dos parques temáticos da Disney. E aí, na primeira notícia do dia, a gente fala sobre a qualidade, né, sobre a qualidade que vem caindo, né, sobre a cortesia, sobre o lugar mais mágico do mundo que vem deixando de ser mágico desde quando a pandemia encerrou as atividades dos parques e depois os parques voltaram, com Bob Chappick à frente. Nós estamos misturando as coisas, nós estamos deixando a razão de lado para focar na emoção, e nem sempre a emoção dá certo. De acordo com esta pesquisa da Landing Tree, que foi feita com mais ou menos 1.500 consumidores, alguns visitantes dos parques ainda dizem estar dispostos a contraírem novas dívidas para seguirem visitando os parques temáticos. Com um preço de ingresso médio de um dia, a cerca de US$ 141, com os valores de alimentação dentro do resort, dos parques e dos hotéis aumentando em 18%, mesmo assim, os visitantes ainda relatam não se arrependerem em contrair dívidas para passar os seus dias no Walt Disney World. 13% dos entrevistados contraíram dívidas com apenas uma visita ao Walt Disney World Resort ou Disneyland Resort na Califórnia. E 5% são pessoas que contraíram a dívida e voltaram mais vezes para contraírem mais dívidas. Pais com filhos menores de 18 anos foram os que mais contraíram dívidas em torno de 30% do total. 80% dos entrevistados planejam pagar as suas dívidas que foram contraídas nos parques da Disney num prazo de 6 a 8 meses. Vale ressaltar aqui também que não é só aumento de ingresso, né? Você tem aumento de ingresso, aumento da alimentação, como eu falei, tanto nos hotéis quanto nos parques, aumento das bebidas também. E tem mais. Você tem o Gini Plus, que hoje é o fura-fila, é o extinto Fast Pass da Disney, que possui preços muito variáveis, que varia por dia, por data, por atração, que começa em 15 dólares e pode ir até 30 dólares por dia, por pessoa. Ou seja, é grana que não acaba mais, né, gente? E principalmente para os americanos, que são de outros estados, eles ainda têm que embutir outros custos, como o custo da viagem, se vai de carro, o custo da gasolina, o custo da hospedagem, se vai de avião, o custo das passagens aéreas. Apesar que nos Estados Unidos você fazer voo regional é mais em conta, é mais barato, mas você tem o custo, você tem o custo também da estadia, tem o custo da alimentação, enfim, custo sobre custo, custo sobre custo, isso vira uma bola de neve. E as negociações salariais entre o Walt Disney World Resort e os seis sindicatos que cuidam dos cast members serão retomadas apenas em janeiro. No dia 30 de novembro, os cast members, os membros do elenco, principalmente de hotéis e restaurantes da Disney, fizeram um protesto em Kissimmee, logo ali na entrada do Walt Disney World Resort, protestando pelo baixo salário e por um aumento salarial considerável. A Disney ofereceu um aumento de um dólar por hora, por ano, para chegar em torno aí de 20 dólares por hora, por ano. Gente, é um completo descaso absurdo. A gente aqui, nós somos fãs da Disney, e eu tenho certeza que você que está me assistindo também é fã da Disney, mas eu penso que antes da gente ser fã de uma empresa que é multibilionária, nós temos que ser fãs dos seres humanos, sabe? É muito complicado, porque a gente que paga, a gente que vai para a Disney, a gente que frequenta os parques, que frequenta os restaurantes, enfim, a gente sempre vai esperar a magia, né? A gente sempre espera a melhor cortesia dos castmembros, eles nos tratam super bem, magical day para cá, magical day para lá, é uma coisa maravilhosa. A gente vê uma magia extrema, é uma magia atrás da outra, muitos magical moments, mas é uma pena que isso só se trata da parte da frente da cerca, porque por detrás realmente dos bastidores, nem tudo é magia nos parques da Disney. Já não é segredo para muita gente que a maioria dos castmembers do Walt Disney World Resort e do Disneyland Resort recebem muito mal, muito mal. E cara, esses caras, eles precisam sobreviver, eles têm família. Não adianta eles simplesmente fazerem momentos mágicos, criarem momentos mágicos para os guests, para os visitantes da Disney, só que a Disney não faz os momentos mágicos para eles, não fazem com que esses momentos que eles estão ali dentro da Disney se tornem também mágicos. Sabe? Eu acho que a Disney deveria rever os seus conceitos, principalmente com relação ao pagamento salarial dos castmembers, que está infinitamente aquém dos membros do elenco de escritórios, imagineers, diretores e afins. Bob, vamos olhar para dentro da casa, vamos cuidar desses caras que transformam as nossas estadias no Walt Disney World Resort em momentos mágicos. Eles também merecem. Beleza? As novas negociações vão acontecer entre os dias 9 e 10 de janeiro em Kissimmee, no Hotel Widenham. Espero eu anunciar aqui que esses castmembers tiveram um aumento salarial merecido. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso querido Jornal da Manhã sobre Disney aqui no YouTube. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like para mim. É uma forma de você me ajudar. Não custa nada. O nosso canal é muito pequeno e a gente precisa crescer cada vez mais. E se você deixa o like para a gente, se você se inscreve no nosso canal, se você aciona as notificações, é uma forma de você nos motivar a trazer sempre novos conteúdos para vocês. Tá bom? Te vejo aqui amanhã. Valeu! Have a magical day! Tchau!